Falei galera, Vini Fernando falando com mais um vídeo pra vocês galera, dessa vez que eu tô ferrado aqui já no BF5, aqui tamo aqui no BF5 né, e os fogos, olha os fogos, olha os fogos mano, esses caras não param de soltar fogos mano, eu gasto dinheiro todo comprando fogos, só não é possível cara, ih ferrou, toma aqui, pelo menos uma vai tomar, tomou uma, vai tomar esse, ah mano, eu ia estourar essa porcaria, chegar ali com a Dinamix, sejam bem vindos aí a mais um vídeo, finalmente tamo aqui em conquista, de novo, mais uma vez, porque eu sempre erro na hora de buscar a partilha, mas é isso aí pessoal, já vai deixando seu like aí, que ajuda muito, eu sei que você tá logado aí na sua continha né, tá logado aí na sua continha, e você que não é inscrito, e tá logado aí na sua continha também, se inscreve aí mano, seja muito bem vindo, e deixa aí o like pra ajudar, pra fortalecer velho, que ajuda facas, se puder demais, vamos na onde, na A aqui, porque que esse cara parou, só vamos correr então, parou, ah ali né, eita pô, o cara voando mano, vamos lá pessoal, vamos lá, lembrando que minha PSN fica na descrição, se quiser me, me adicionar aí pra jogar comigo, tá dois tanques aqui ó, esse mapa aqui ó, esse mapa aqui é o Panzer Storm, tá difícil assim, tá difícil de falar o inglês, o inglês do Joel Santana, mas tá, tá indo, cadê, cadê, cadê os franguinho, tem frango hoje não mano, hoje tá, tá difícil aqui de frango, no começo lá, vai acabar a partilha, pelo menos estamos, tem uma surra lá no, no, no time inimigo, o, no começo lá, vai estourar aquela bosta daquele Panzer lá, pra quem não sabe, Panzer, Panzer, é os tanques, é que, na guerra, os americanos chamavam de tanque né, teve, ó, tem um sniper virando aqui, mas o nome oficial é Panzer alguma coisa, é um nome todo, sei estranho mano, pesquisinha aí, é bem interessante, inclusive, mas, ali é amigo né, esse, esse mapa assim como o nome já fala, é, tem, tem, tem um grande foco aqui no, no tanque, na batalha de tanque, vai vir um monte de tanque aí mano, inclusive, me lembra, um jogo de tanque grátis, pra Playstation 4, se eu não me engano, é, é grátis, eu tenho certeza, mas eu não lembro se é pra Playstation 4, sei lá mano, tá me lembrando um pouco, não sei se é World of Tanks, e tem outro de tanque grátis também, só que eu não sei, cada um é pra um videogame diferente, só não sei qual é pra qual, um cara, ixi, tirei bem mano, do cara, mais o puto, o puto se escondeu na, na, no, no, no bico do corvo, velho, 98, tirei do puto, ó, mas não vamos matar ninguém nessa partida, é sério mano, vocês estão de sacanagem comigo, pior que a partida tá no final, vai ser bem curto aí o vídeo, toma, ixi, matei ele, ele me matou, matei ele, ele me matou, pelo menos matamos alguém né, não, 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 não pode acabar o vídeo sem matar ninguém, não pode acabar, sai mosca, ô, mosca chata mano, vai atrás do tratorzinho aqui, ó, tem um cara lá, é, tem outro aqui ó, acertei um headshot, mas, não tirou nem, que headshot, me churuca mano, tirou nada do, do trouxa, aqui, toma aí ó, ixi, o cara saiu, o cara saiu, toma, toma, matei, toma, 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 toma trouxa, toma trouxa, que bordão mais épico que eu criei aí, eu criei não, eu falo ele desde muito tempo, mas é tão normal pra mim falar, toma trouxa, que eu não, ó, as minas flutuantes, inimigo isso? Estou com medo, vai que a bomba inimiga, logo estoura na minha boca, ah, mas essas daí, se for inimiga, serão pra tanque, tá de sacanagem, quanto tiro eu dei nesse trouxa? sacanagem comigo, ó, eu espero a ajuda de alguém, hein, ó, o tanque tá aqui, dá tempo de vocês virem me ajudar e sair fora, isso, cara, gente fina, mano, isso, é assim que se joga, porque estamos jogando, ali é inimigo, não sei, não, não posso fazer nada aqui, né, não posso matar os inimigos, como é que eu vou saber? Tem alguém por aqui? Não, não é inimigo não, tá vazio. Tô meio perdido, cara, que mapa interessante esse daqui, bem focado mesmo na batalha de tanques, Ah, tá lá, oculto, toma aqui, errei, um pouquinho mais pra cima, né, toma, vou errar de novo essa bosta aí, difícil de acertar essa distância, Oxi, não vai dar, não vai dar, não vai dar, os caras tão conseguindo mirar aqui e eu usei a vida antes de tomar o tiro ali e agora nossa bosta não vai regenerar. Tem alguma vida, ah, tem uma vida aqui na frente, aqui, ó, pegar, já usar. Onde é que vocês estão atirando? Aqui não tem ninguém. Onde é que os caras tão atirando? Vixe, mano, aí também não, muita violência. Olha lá, ó, aqui. Eu vejo os tiros passando, mas o cara se mexendo ali, ele complica, né? Só um pouquinho, só um pouquinho, mano. Tá aí já no final da partida, vídeo curto pra uma partida de conquista, mas serviu aí pra gente jogar um pouquinho, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo aí, todo mundo que vai se inscrever no canal aí agora também, muito obrigado você e muito obrigado a você que já é um inscrito que acompanha o canal. Ah, tá morto já? Olha o cara lá em cima, ah, o cara ali, ó. Fica parado. Isso, fica parado. Tá de sacanagem, tá de sacanagem. Não, tá de sacanagem o bagulho aí, né? Não é possível. Vixe, é o outro. Ih, mano, nossa senhora. Aí você me ferra, mas acabou a partida aí. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se inscreve aí no canal, você que é novo. E é isso aí, pessoal. Até mais. Fui. Tchau. 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 Tchau.